Atenção quadrilha, contando o tempo! Senhores jurados, apresento a vocês a minha semi-entrada Neste primeiro momento aonde tudo começou Eles, os donos da terra Te trago da minha terra Neste segundo momento eu venho chegando Trazendo tudo que a minha terra tem de muito melhor Esse grande açaí Essas manifestações Eita fruta saborosa, pretinha e gostosa Que tem por aqui, remador, pescador Menina, vem amassar o açaí Eita fruta saborosa, pretinha e gostosa Que tem por aqui, remador, pescador Alegria! Menina, vem amassar o açaí E agora, aquela grande roda de cara embora A nossa feira do açaí Em comemoração a esta grande festa Chega meus peixes! Eita fruta saborosa, pretinha e gostosa Que tem por aqui, remador, pescador Alegria! Menina, vem amassar o açaí Chega meus peixes aqui hoje E hoje tem dois três Pode chegar, pode chegar! Pode chegar! Tem do médio, tem do fino e tem do grosso Com açúcar ou sem açúcar Vem tomar o açaí da Fúria Junina! Opa! Senhores jurados, público presente Este primeiro momento eu apresento a vocês O grande movimento Em um ritmo cadenciado Cadendo o ritmo sócios para eles Aonde a Fúria Junina faz a sua comércio Para fazer a agarência A senhores jurados e ao público que nos assiste E vem chegando Chega meus furiosos Chega meus furiosos Que festa linda Eu falei Eu falei Eu falei Meus furiosos Não seria fácil Bate a açaí Opa! E vem chegando eles Chega meus furiosos Opa! A Fúria Junina agora se prepara Para fazer a grande referência Cristinho Nasciva Agora Ouvi dizer que estava aqui Na terra a nossa aí Um espetor francês Já amando o closet Que alegria Que alegria Que alegria Só sei que o nosso Mourinho de pimenta francês Nenhum aguenta Tô pagando pra ver A pancara remexer Remexendo o morena O francês vai se morder Mais filo, filo e penduca Tocam como a cheira Do carimbó Do macaco E a pancara nas carreiras Tô pagando pra ver A pancara remexer Remexendo o morena O francês vai se morder Mais filo, filo e penduca Tocam como a cheira do carimbó No macaco É a alegria E Jesus Blá, blá, blá Padre, moze Blá, blá, blá Beste boco Bora, vá tomar E Jesus Blá, blá, blá Padre, moze Blá, blá, blá Beste boco Bora, vá tomar Eu quero ouvir! Ouvi dizer que estava aqui Na terra do açaí Um inspetor francês Samado com o seu Escote landear eu não sei Só sei que o nosso molhinho de pineta Francês nenhuma Chega! Toma tudo pra ver A pantera remexer Remexendo morena Francês vai se morder Messi, Lucido e Pinduca Tocam com uma cheira No cara e botam macaco E a pantera nas cargueiras Tô apagando pra ver A pantera remexer Remexendo morena Francês vai se morder Messi, Lucido e Pinduca Tocam com uma cheira No cara e botam macaco E a pantera nas cargueiras E Jesus, blá, blá, blá Mas de você, blá, blá, blá Veste bocubara, vá tomar E Jesus, blá, blá, blá Mas de você, blá, blá, veste bocubara, vá tomar Alegria! É, agora! Cristina! De novo! Quase lá! Vamo embora pro sertão Pra dançar pelo São João Pra guiar com mais de mil Pra dançar pelo São João E a moçada no tremendo Tira fogo sem fuzil E a menina da brincade A neta, manhã e café Sempre na mesa E a moreninha Pra sempre com alegria Quando for no outro dia Tem puxada com certeza Senhores jurados Numa coreografia De damas e cavaleiros Mostramos movimentos coreográficos Aonde mostramos Qual o passo sobre os nossos temas Trazendo rejonais Como o açaí O nosso grande Ouro negro da Amazônia Alegria! Eu quero ouvir minha junina O maior culto da nossa região Os braços de uma marina Quase morro vendo o dia Ainda me lembro do senhor Bora! Bora! Opa! Opa! Alegria! Alegria! Chega! Opa! Alegria! Opa! Alegria! Chega minha junina! Luiz Pão Poderoso, Chetan Que festa linda! É a celebração Nesse grande fruto Que rompeu fronteiras Hoje é reconhecido Dentro e fora do nosso país O Acaí! Eu quero ver! Olha o túnel! Sem dor de olho pra ligar Senhoros jurados, agora a fúria junina se prepara Para iniciar os nossos passos tradicionais! Opa! Opa! No São João Quando Cristo nem sei as mãos E o que? Pelas tuas costas lula Estrela no salão Olha a maresinha! E o som de luz de fogueira E quem manda de paixão E o que? O chão bater com beijo vinha Canta a minha junina! Pra ver tuas perninhas Tuas perninhas grossas Eu quero ouvir! Dança São João Na roça Roça de milho Roça, meu filho Roça sim Eu vou morrer! Eu vou morrer! Força burlada Força batata Roça sim Eu vou morrer! Alegria! E agora teremos O nosso perdão de dama! Atenção meus cavalheiros Perdoem essas belas damas Elas que são companheiras Que trabalham Batendo o maior fruto da Amazônia Cê dá-te um cachaceiro Desse de pé de balcão E os amores E os amores Eu vou morrer Eu vou morrer Dança pra eles Minhas damas Dança! Pede esse perdão! Alegria! Foi! E o que? Agora mostramos a vocês, senhores girados Em nosso desenho coreográfico Quatro rodas Onde damas e cavalheiros Brincam, se enamoram Fazendo as nossas coreografias Tradicionais! Eu quero ir! Eu fiz uma fogueirinha Pera do meu amor Tomou conta do terreiro O porro se esquentou Foi! Dançam minhas belas damas e cavalheiros Celebrem Essa safra Esta safra Que estava escassa Mas a fúria junina plantou E a cada dia Veio colhendo Para que hoje Celebrasse E batesse O maior e melhor A sair dos furiosos E agora o nosso perdão de cavalheiros E agora o nosso perdão de cavalheiros Geralmente calece Geralmente calece Essa falta dos fogos Foi! Acolhado não sope o medo das lojas Belas damas Perdoe esses cavalheiros Eles Que nas noites saem de madrugada Vindo naquela rabeta Trazendo paneiros Cheio de açaí Foi! E agora Preparamos o nosso Caracol coreografado É a celebração Da safra do açaí Foi! Olha o Caracol coreografado Celebrem! Uou! Alegria! Luiz, o poderoso Chegando Eu quero me trepar no pé de fogo Eu quero me trepar pra tirar fogo Eu quero me trepar no pé de fogo Saindo do caracol Vamos formar a grande roda! Eu quero me trepar no pé de fogo Fazer que o topo é o outro Fazer que o topo é o outro Depois eu quero me trepar no pé de fogo Fazer que o topo é o outro Fazer que o topo é o outro Foi! Senhoras e jurados Público presente Iremos agora começar O nosso tradicional Caminho na Rota! Alegria! Minha junina vai trepar no pé de fogo Luiz O poderoso Chefão Onde eu sonhei Alegria! Vamos iniciar Com ela, de todas as tardes, a tradicional Olha a chuva! Olha o topo! E agora, ele não pode faltar O nosso tradicional avião! Atenção marcador! Faltam cinco minutos! Olha o formigueiro! Olha o serrate! Alegria! E agora, o nosso tradicional! Machi Show! Eu quero ouvir minha junina! E a tradicional dança da vassoura! Eu quero ouvir minha junina! 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 Eita! Celebra! É a safra do açaí! Aqui, celebrando o ouro negro da Amazônia! Eu quero ouvir minha junina! Eu quero ouvir minha junina! Eu quero ouvir minha junina! Opa! Opa! Como tem o ditado, tudo que é bom dura pouco As minhas batedoras de açaí hoje se protegeram Para que não possa cair nada ao alimento sagrado Que hoje foi concretizado como ouro negro na Amazônia Elas são as batedoras de açaí junto com seus companheiros Eu quero ouvir minhas meninas E agora vem eles, os meus cavalheiros Que acordam todos os dias, antes do amanhecer Para buscar esse fruto, para que chegue a todas as nossas mesas Além de buscá-lo, eles são os próprios vendedores Estão ali todos os dias com aquele sorrito para nos receber E nós da fúria junina estamos celebrando o alçaí O ouro negro da Amazônia E paquete foi plantada Para evadir a nossa mesa e abastar a nossa casa Chega minha junina E na costa dos cavalheiros e das damas Tem a mão santa que celebra este fruto Que faz com que ele seja Hoje, grande arrecadações Para o nosso estado Para o nosso país Para a nossa Amazônia Tens o dom de seres muito Pois Olha os meus açaízeiros Trabalharam muito para chegar até aqui Celebra Pois Alegria E o que? Eu sou muito mais que um fruto Fora a Maldemar Sou sabor Eu quero ouvir Põe tapioca, põe farinha d'água Põe açúcar, não põe nada Ou me bebe como um suco Eu sou muito mais que um fruto Sou sabor